Vivos estamos, o pastor quis encerrar a carreira dele, mas não foi dessa vez. Estamos todos vivos aqui. Homem é assim, pega uma gripe e acha que chegou a hora. A gente não aguenta nada mesmo, mas Deus quer mais tempo. Queridos, nossa sala Deus é a Tecnologia. Semana passada a gente trouxe um elemento surpresa, que foi o meu nerd favorito. E foi impactante o que ele nos ensinou, a luz das escrituras. E hoje eu prometi para vocês o meu astronauta favorito. Vocês já viram um astronauta? Ele vai dar aula aqui com gravidade zero para a gente. O nosso astronauta vai se apresentar melhor com as credenciais verdadeiras. Um presente, né? Ricardo chegou na nossa igreja anos atrás, encontrou o bem, como dizem as escrituras, sua esposa. Foram para fora estudar, se capacitar e tem servido a Deus e dura pouco entre nós. Então ele vai fazer uma brevíssima apresentação aqui da história dele. E a gente convidou ele para dar mais uma perspectiva a respeito disso. Deus é a tecnologia de alguém que vive isso por dentro. Vamos fechar os olhos, vamos orar e a gente começa a nossa aula. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai. Quero te louvar e agradecer por essas conexões, por esses presentes, por essa união que o Senhor nos dá. Jamais essa igreja encontraria o Ricardo e o Ricardo com a gente, não fosse o Senhor ter encontrado ele primeiro. E cada um de nós, nos feito um corpo, nos feito igreja. E hoje a gente está aqui, um abençoando os outros. E aprova o Senhor trazer o Ricardo, na soma de tudo que ele aprendeu. Ele aprendeu para a tua glória. E nem imaginava que talvez estivesse aqui hoje para compartilhar coisas tão íntimas do seu trabalho, da sua vocação, isso tudo tendo a ver com a tua palavra, com a tua glória, com o teu poder, com o teu controle sobre a história, através, inclusive, desse tema da tecnologia. Peço que o Senhor use teu filho em nosso meio aqui, com liberdade, com tranquilidade, para que, mais uma vez, à luz da tua palavra e desse tema, a gente seja aqui impactado e transformado pela notícia do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Ricardo. E o Carlito brinca com o negócio de astronauta, porque eu sou engenheiro aeroespacial. Eu fiz graduação no Instituto Militar de Engenharia, depois fiz mestrado em Engenharia Aeroespacial lá na Itália. E desde 2015 até esse momento, eu trabalho fazendo manobra num satélite. Estou lá no espaço, voando a milhares de quilômetros de distância. E eu faço os cálculos de manobra para manter o satélite na posição dele, desviar de objetos que eventualmente podem colidir com o satélite. Então, é um negócio bem crítico. A gente não pode errar. Nunca. Não. Não tem isso. Se errou, perde o satélite. Acabou. Pode ir para casa. Desliga. Então, é bem... Mas é bem interessante. Eu gosto bastante. E, desde o final do ano para cá, eu comecei a trabalhar com muita coisa de inteligência artificial. Aplicando o algoritmo de inteligência artificial para fins espaciais. E também mexi com algumas coisas de Instagram, etc. E aí comentei com o pessoal aqui da Sala Deus e a tecnologia sobre essas coisas. E aí o Carlito fez esse convite, esse desafio de vir aqui compartilhar um pouco desse conhecimento técnico, de certa forma, óbvio que eu vou trazer de uma forma acessível para todo mundo. Não vou entrar nos detalhes aí. Mas vendo como que isso afeta a nossa vida como cristão. Até porque eu entendi como isso me afetava. E eu espero que os irmãos também possam entender isso aí. Porque, com certeza, me ajudou muito. E eu espero que ajude muito cada um de vocês. Amém? Então, o tema da aula de hoje, não vou me alongar muito na introdução, é a inteligência artificial, big data e os riscos para a vida do cristão. É bonito. O nome ficou bonito, né? Mas vamos lá. Espero que o conteúdo também não é o que importa. Muito bem. Então, será que a tecnologia que existe hoje pode representar algum risco para a vida? Para a nossa vida com Deus? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. Sim. A resposta é sim mesmo. Para quem não achava que não, agora está sabendo que sim. E eu vou explicar mais detalhes disso. Como que isso pode acontecer. A gente vai começar lendo a nossa Bíblia, a Palavra de Deus em Ezequiel 14. Eu vou ler aqui para a gente não se alongar muito. Tem bastante coisa. Coisa interessante, importante. Ezequiel 14, de 1 a 9. Ezequiel, depois de Isaías, lamentações. Amém? Então, eu vou ler, irmãos. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos seus estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio e o eliminá-lo-ei do meio do meu povo e saberei-se que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Então, aqui, irmãos, nós vemos Deus falando, o próprio povo de Deus, sobre ídolos e abominando os ídolos. Porque o ídolo é algo realmente crítico na vida do cristão. Porque ele assume o lugar que deveria ser de Deus na vida do cristão. E, a partir do momento que isso acontece, a gente está descumprindo logo o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, por isso que Deus bate tanto na tecla do ídolo. Por isso que ele abomina tanto o ídolo. Porque o ídolo simplesmente tira o lugar dele na nossa vida. E a gente vai voltar para esse texto mais na frente. Então, guarda esse texto aí. Lembrando que Deus está aqui falando para o povo dele que não tem lugar para ídolo. Não tem como nada substituir o lugar dele na vida do cristão. Tá? Então, vamos lá. Olha só essa imagem. Estou conseguindo ver? Não dá para ver muito bem, né? Entender o que está acontecendo é fundamental. O que é essa imagem aqui? Aqui tem um pombozinho, um pássaro aqui. E, talvez, vocês não estejam conseguindo ver. Mas, bem aqui, tem um laço. O laço do passarinheiro. O Carlito gosta. Então, ali tem uma armadilha. Que quase não dá para ver. Porque a armadilha é assim mesmo. A ideia da armadilha é, exatamente, você não saber que ela está ali. Então, é um nylonzinho. É tipo um nylon aqui, assim, ó. E o passarinho vai lá sem ver, sem saber o que está acontecendo e fica preso ali. Não consegue mais sair. Então, fica preso. Então, isso aqui é um exemplo de uma armadilha, né? Muito bem. Guarda essa armadilha aí também. Agora, vamos vir agora para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Quem aí conhece alguns desses símbolos aí, dessas marcas? Instagram, Facebook, Netflix, Amazon Prime, TikTok. Várias apps, apps, aplicativos, softwares que a gente tem aí em voga atualmente, que são as grandes marcas bilionárias do mundo da tecnologia. Que grande maioria aqui, eu creio, que ou utiliza ou já ouviu falar, pelo menos. Se tem alguém que nunca viu nenhum desses aqui, todo mundo já viu. Todo mundo já viu algum desses, ou usa. O que é que eles têm em comum? Têm algumas coisas em comum, né? Mas uma das coisas mais críticas, de certa forma, não é crítica, né? Mas uma das coisas que eles têm em comum, que é interessante, é que todos eles utilizam a tal da inteligência artificial. Inteligência artificial. E eu creio que todo mundo aqui já, pelo menos, ouviu algum desses termos aqui, né? Olha lá. Inteligência artificial, que é o tal do IA, ou AI, que é em inglês, né? Artificial Intelligence. Big Data. Deep Learning. Machine Learning. Em português seria o aprendizado de máquina. Data Science, que é a ciência de dados. Quem já ouviu algum desses termos aí? Levanta a mão. Algum. Qualquer um. Praticamente todo mundo, né? Porque são termos que realmente estão em alta. Várias empresas estão usando essas tecnologias. Essas que eu mencionei aqui usam muito, tá? E vocês vão entender como que isso afeta a nossa vida. Muito bem. Lembra da figura lá do passarinho, lá no laço do passarinheiro e tal? Essas tecnologias, elas têm a capacidade de prender a gente nesses aplicativos, nesses softwares. Certo? Eu vou mostrar como que isso acontece. Certo? Mas elas simplesmente prendem. A gente não vê que elas estão funcionando. Muita gente não tem ideia. Ah, está rodando a inteligência artificial ali por trás do Instagram? Ah, é? Eu não sabia. Pois está. Eu vou explicar como é que ela funciona. E todas as tecnologias estão rodando ali por trás. A ideia delas é realmente... Óbvio que assim, tem gente que leva para o lado da conspiração. Ah, a empresa está querendo dominar a humanidade e tal. Eu vou mostrar que não é exatamente isso. Acaba que, em todas as contas, é meio que isso que acontece. Mas não é assim. Não foi feito para destruir a humanidade. Agora a gente vê nos filmes. Mas essas tecnologias têm essa capacidade. Elas são esse nylon que a gente não vê que está rodando. E está rodando. E a gente entra lá atrás do aplicativo ali. Vai atravessar aqui lá. Atrás lá do Netflix, do Instagram. Entra lá. E essas tecnologias têm um detalhe importante. Fica preso, ele sabe que está preso. Fica agoniado, tentando sair. Às vezes até sai. Essas tecnologias prendem a gente. A gente nem sabe que está preso. É mais crítico ainda. Mas tudo bem. Vamos lá. Então agora eu vou apresentar alguns termos aqui. para a gente tentar ficar no nível, nivelar todo o conhecimento aqui. De forma bem objetiva e prática. Para vocês começarem a entender melhor o que são essas coisas. Então, inteligência artificial. O que é isso? A gente fica ouvindo o tempo de inteligência artificial. O que é? No final das contas. A inteligência artificial, ela refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana. para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. Esse é o grande tchan da inteligência artificial. Ela, por isso tem esse nome, inteligência, porque ela consegue se desenvolver. Então é um negócio meio assustador, realmente. E realmente funciona. Igual eu falei, eu tenho trabalhado com isso já desde o ano passado. E é incrível como funciona. Realmente funciona. E ela tem essa capacidade. Ela vai vendo as coisas que não dão certo. Ela deixa de fazer o que está dando errado e vai fazendo o que está dando certo. Cada vez que ela... E ela funciona dentro de um termo que a gente usa na engenharia, que é a malha fechada. Então ela roda uma vez, aí termina um ciclo, ela faz tudo de novo. Ela fica fazendo isso várias vezes. E cada ciclo, ela fica melhor. Essa é a ideia da inteligência artificial. E os algoritmos que estão rodando ali são baseados no nosso modo de pensar, no nosso cérebro, no cérebro humano. Foi por acaso, criado por Deus, funciona muito bem. Por que não imitá-lo? Então é exatamente o que eles fizeram. Então a implementação de algoritmos, matemática e técnicas de inteligência já existem há algum tempo. Isso não é algo tão novo assim. As coisas de inteligência artificial, algumas fórmulas que estão rodando ali dentro, não tem nada muito novo, muito extraordinário. Mas ela já é amplamente utilizada atualmente devido ao avanço da capacidade computacional. Então nós estamos com computadores mais potentes e essa inteligência artificial consequentemente ficou mais potente também. E o tal do Big Data. Outro termozinho que a gente vê toda hora. O grande número de dados e etc. Então o Big Data foi um ponto-chave que permitiu à inteligência artificial se desenvolver muito hoje. E o que é o tal do Big Data? Então o Big Data é o termo da TI, da tecnologia da informação, que trata sobre grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados. O conceito de Big Data iniciou-se com 3V. Velocidade, volume e variedade. Então por quê? Agora, hoje em dia, a gente consegue ter uma quantidade de volume muito grande de dados e armazenar eles também. Porque a gente até tinha esses dados, não tinha onde colocar antigamente. Mas hoje a gente tem. E a velocidade de acesso, de armazenamento, para deletar, para atualizar um dado hoje, está muito rápida também. E a gente tem uma variedade de dados muito grande. Daqui a pouco vocês vão entender por que tudo isso é importante e permite a tecnologia estar onde está hoje. Então aqui só para uma curiosidade, que também é interessante para ilustrar aqui. Em 1952, o primeiro computador, olha lá, o primeiro computador, ele tinha uma capacidade de armazenamento de 5 MB. Caraca, 5 MB, uma sala. Uma sala para 5 MB. Hoje, um cartãozinho micro SD, menor que uma moeda, consegue armazenar um tera, que é um milhão de MB. Um milhão de MB. Então, olha como evoluiu o negócio. Então, a gente teve uma evolução muito grande na tecnologia, que não tinha. Há 50, 60 anos atrás, não tinha nada, nada perto do que a gente tem hoje. E a gente está nesse nível aqui. Um tera na palma da mão. Então, imagina quanto de tera que o Google tem. Ele tem salas e salas de armazenamento de dados infinito. Imagina quanto de dados que o Google e o Facebook todo mundo conseguem armazenar. Pois bem, outro termo que a gente vê bastante é o tal do machine learning, que é o aprendizado de máquina. Que é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de sistemas que podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Então, basicamente, você consegue ensinar um computador o que ele tem que fazer. E esse computador faz isso sozinho. Então, não precisa mais de uma pessoa lá abrindo, rodando, não. A gente já consegue ensinar um computador algumas coisas que ele vai fazendo. Você deixa lá. E aí, meu amigo, ele está rodando lá 24 horas por dia sem parar, sem dormir, sem comer, sem nada. Não é igual a gente, precisa, limitado e tal. Não, o computador vai lá. Sem parar, e vários computadores e tudo junto, e muito dado. Então, está vendo que o negócio é grande. E aí, o que acontece? A gente tem aí vários tipos de técnicas de aprendizado de máquina, que é o machine learning. Então, a tal da rede neural, que é o neural network, são algumas das principais técnicas de aprendizado de máquinas amplamente utilizadas atualmente. Aí tem o ANN, que é o Artificial Neural Network, que o pessoal usa muito para prever dados. Tem o RNN, que é o Recurrent Neural Network, que é uma rede neural recorrente, que ela serve para completar texto. Olha aí. A inteligência artificial está em tudo já. Então, quando você está no seu aplicativozinho lá que você digitou, você foi falar lá com sua esposa, voltando para casa, e vai falar assim, amor, já estou indo, para. Aí ele fala, casa. É a inteligência artificial, que está lá no seu app, no seu celular, na sua mão, rodando. E ele já sabe a palavra que você vai falar. É esse o nível do negócio. E tem o CNN, que é o Convolutional Neural Network. É uma rede neural convolucional. E ela serve basicamente para identificar objetos e imagens. Então, tem um exemplozinho aqui, da CNN. Então, o computador, ele já consegue ver uma imagem, pegar uma imagem, aqui o gatinho, bonitinho, que não tem nenhum dado nessa imagem sobre o que tem dentro dela. É só a imagem. Zeros e uns, montando a imagem. E aí, a inteligência artificial consegue ver essa imagem, e aí tem toda uma série, uma sequência de processos aqui que tem que acontecer, com base, igual eu falei, no nosso raciocínio, no raciocínio humano. Então, cada pontinho desse aqui é um neurônio. Então, são criados neurônios. Dentro desse neurônio estão rodando funções que vão processar os dados dessa imagem. E aí, baseado, óbvio que, ele não descobre que isso é um gato do nada, você ensina para o computador o que é um gato. Nada diferente do que a gente faz, por exemplo, com uma criança. É a mesma coisa. quando o seu filho está lá crescendo, está aprendendo a falar, ele não sabe o que é nada. Está crescendo ali, e aí você ensina para ele o que é um carro. Aí você mostra, filho, isso aqui é um carro. Aí ele vê, por exemplo, um Fiat Uno. Você fala, filho, esse aqui é um carro. Primeiro ele vai achar que só o Fiat Uno quer carro. Aí ele vê vários carros, aí passa o Fiat Uno para pegar um carro. Mas você fala, não, filho, esses outros carros que você sabe, que também são carros. Então, o Gol, o Mercedes, tudo é carro. E aí ele vai entender que, mesmo que tenha algumas diferenças, ele vai identificar padrões que vão fazer daquilo um carro. Tem quatro rodas, tem uma carcaça, tem lugar para as pessoas e tal. A mesma coisa funciona para o computador. A gente consegue fazer isso com o computador também. Então, a gente mostra vários carros para o computador, previamente. E aí, quando vem uma foto de um carro aleatório, mesmo que ele nunca tenha visto aquele carro, mesmo que seja lá, sei lá, um Jeep, Renegade, sei lá, qualquer coisa, ele vai ter a capacidade de identificar que aquilo ali é um carro, através da inteligência artificial. E aí, ele vai pegar a fotinha do gato e vai falar, isso aqui é um gato. Sem ninguém fazer nada. O computador vai fazer isso sozinho. Então, a gente já tem esse nível de capacidade tecnológica. Muito bem. Agora, vocês já tiveram uma aula de ciência de dados em inteligência artificial relâmpago. Certo? Todo mundo sabendo já o que é isso. Pelo menos, você tem uma ideia. Quem não sabia nada, agora já tem uma ideia. Inteligência artificial utiliza técnicas e ideias parecidas com o que a gente mesmo usa com aqueles computadores para que eles consigam descobrir coisas e aprender coisas. Beleza. Como que esses serviços, essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, como que elas usam a inteligência artificial para existirem, basicamente? A inteligência artificial foi o que permitiu elas chegarem no nível que elas estão hoje. Eu vou explicar por quê. Muito bem. Como que elas usam a inteligência artificial? Basicamente, essas tecnologias e a grande revolução que a inteligência artificial trouxe para essas tecnologias permitirem elas chegar onde elas chegaram hoje foi a capacidade relativamente simples de mapear os perfis. Então, todos esses softwares, essas grandes empresas, elas conseguem mapear perfis, mapear o que o usuário gosta, basicamente. Ah, tá, mas como é que isso funciona? Quando você está lá, vou criar minha conta no Instagram. Vou criar minha conta no Instagram, aí você bota lá seu e-mail, cria uma senha, bota seu nome e tal. e aí lá no finalzinho, você já está quase, eu vou começar agora. Tem um campo falando assim, aceito tudo. Vou fazer o que quiser. Aceito todos os termos, todas as coisas do Instagram, do Facebook. E aí a gente nem, eu não leio, eu não leio, eu pulo logo, quem que lê aqui? Levanta a mão. ninguém leio, ninguém leio, não adianta. E aí quando você vai lá e clica, aceito, todo feliz, vai criar sua conta, vai ficar lá navegando. Você aceitou, por exemplo, que o Instagram, o Facebook, utilize os seus dados para aperfeiçoar a plataforma, é óbvio, é uma coisa tranquila, vou aperfeiçoar a plataforma, que mal é nisso. Então você aceita lá os termos e entra lá no Instagram, no Facebook. O que acontece? Você cadastrou um perfil novo, a partir do momento que você entra na plataforma, botou lá seu e-mail, que é o único, seu nome, ou então às vezes você pede até CPF, geralmente e-mail, que é algo único. É criado um banco de dados só para você. Então é um banco de dados só seu, com informações específicas suas, para cada um. cada pessoa tem um lugarzinho lá no banco de dados do Instagram, do Facebook. Certo? E aí ele vai mapeando tudo o que você gosta. Ah, fulano de tal gosta mais de ver futebol, esse aqui gosta de basquete, etc. E aí ele vai indo. Mapeia tudo, todos os seus interesses. Isso acontece para todas as plataformas. Muito bem. Para que eles fazem isso? Porque diversão é legal. para aperfeiçoar a plataforma. Óbvio. Claro que não. Eles fazem isso porque eles transformam os seus dados em dinheiro. Quem sabia disso? Ah, tinha uma pessoa que sabia. É isso mesmo. Mas como assim? Vou explicar também. Mas, simplesmente por isso, é bem provável que alguém já tenha visto alguma coisa rolando com relação a Facebook, dados, processo rolando lá nos Estados Unidos. Quem já ouviu falar dos processos que o Facebook tomou de dados que estava usando indevidamente? Então, o pessoal que já ouviu falar nisso. Por quê? O pessoal estava virando bagunça. Eles estavam pegando esses dados, gerando informações e vendendo para outras empresas. E aí o negócio estava dando meio ruim porque fugiu muito do controle. O pessoal está usando esses dados, às vezes, até para fins ilícitos. Então, o pessoal restringiu um pouco essa utilização de dados pessoais. Então, cada empresa pode usar os dados, ela pode usar, só que só para ela. Ela já não vai mais poder vender para outras coisas. Mas, enfim, todos esses serviços conseguem usar essas informações para gerar dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. é muito, não é da questão aí. Não é à toa, não. Como? Aí vem a grande pergunta. Como que eles fazem dinheiro com, sei lá, eu gosto de futebol? O que isso tem a ver? Então, a principal forma de ganhar dinheiro com esses aplicativos é com as assinaturas. Então, a própria assinatura, quando você vai lá e paga, o Netflix está pagando, já gerou dinheiro para eles. Mas, eles também conseguem gerar dinheiro utilizando seus dados com publicidade. Ou, mais do que isso, os dois. Você paga e os caras ainda fazem publicidade dentro da plataforma e ganham dinheiro com a publicidade. Então, é muita grana que rola aqui. Por isso que eles estão aí e não param de crescer. E como que isso funciona? Basicamente, fazer o usuário ficar mais tempo no aplicativo é igual a dinheiro para eles. sabiam nessa? Quanto mais tempo você fica na plataforma, mais dinheiro você gera para a sua plataforma. E aqui eu vou mostrar, olha só, falei da malha fechada lá do loop, eu vou explicar agora realmente como que isso acontece. Vamos lá, primeiro com serviço de streaming, Netflix, Amazon Prime, que é o que não faz, HBO, não sei o que, tudo plus. Agora, não tem mais nem como, tem que ter 100 plataformas de streaming para assistir o negócio. Como? Assinatura. Então, aqui é relativamente simples. Quanto mais usuários pagando, mais dinheiro que elas têm. Então, como é que funciona? Eles vão primeiro mapear o perfil de cada usuário e aí isso vai gerar uma quantidade de dados muito grande. Então, aqui entra o Big Data. Então, aqui agora a gente vai relembrar tudo que eu falei no começo. Todo mundo aprendeu. Todos os termos, sabendo tudo. Então, ele vai mapeando o perfil. Você entrou na plataforma, começa a assistir lá. Vou assistir Key Friends, tal, e aí começa a assistir lá suas séries, começa a assistir lá, enfim, o que você gostar, os filmes que você gosta e por aí vai. E aí eles vão mapeando o perfil. Mas, pessoal, o nível de mapeamento é absurdo. Lembra que dos três Vs do Big Data, velocidade, variedade e volume, a variedade hoje em dia é muito grande. Mais uma vez, porque a gente tem uma capacidade de armazenamento muito grande. O nível é o absurdo. O Netflix, ele pega e pega o filme que você assistiu, ele vai colocar lá o diretor do filme, o roteirista, os atores, ele faz os dados, ele pega dados do filme que você viu e associa a você tudo sobre aquele filme. E ele vai coletando todas essas informações, vai salvando lá. Eles usam isso aí de N formas. só para vocês terem uma ideia, hoje a Netflix já é capaz de fazer um filme e dar porcentagem de sucesso dele, antes de ele lançar. Ele fala, esse filme aqui vai ter 96% de aceitação de bilheteria lá na plataforma. Por quê? Ele fala, esse filme aqui a gente vai pegar o diretor total, que a gente tem tantos usuários que gostam dele e assistem milhares de vezes. A gente vai pegar o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt e fulano. Todo mundo assiste, todo mundo assiste, pode pôr, pode pôr. E aí o roteirista, fulano de tal, todo mundo gosta também, tem tantos porcentos de não sei o que, da galera que assiste, faz o filme e lança, sucesso. Eles já sabem, com os dados que eles têm, que o filme vai dar certo. Está nesse nível o negócio. E aí, muito bem, eles fazem o mapeamento do perfil. Aí, vem aqui a tal da inteligência artificial. É agora que ela entra. Ele vai te indicar novas coisas para você assistir. Quem aí terminou de ver o filme, aparece lá. Você gostaria de assistir isso aqui? Falei, caramba, como é que ele descobriu que eu gosto de um caramba desse negócio? Incrível. É uma mágica. Não, está rodando milhares de computadores lá com algoritmos bem complexos para mapear e pegar aquele mapeamento que ele fez de você e achar outra coisa que você vai gostar muito. E eles acham, acha ou não acha? É incrível. Está funcionando bem o negócio. Então, ele acha um negócio que você vai gostar muito. O que você vai fazer? Você vai assistir. Já estou aqui. Tem meia hora ainda, dá para assistir mais um episódio. E aí, você vai e assiste. O que acontece quando você vai lá e assiste? Ou, mesmo que você não assista, você vai, pô, é um filme, duas horas, é meia-noite, não é da tempo de assistir. Amanhã eu assisto. O que isso vai acontecer? Você vai ficar mais tempo usando a plataforma. Consequentemente, você vai pagar mais tempo de assinatura para eles. quanto mais tempo você fica, mais dinheiro eles ganham. Mais uma vez. Seu tempo é igual ao dinheiro para essas plataformas. Certo? E não bastasse eles ganharem dinheiro com você diretamente. Os caras fazem propaganda direto dentro do negócio ainda. E ganham dinheiro com a publicidade. Então, você está lá, nessas plataformas de streaming, a gente não vê tanta propaganda chata como a gente vê, por exemplo, no YouTube que você usa a conta gratuita. Aparece lá propaganda mesmo. claro, tal, você quer, compre agora. Que saco, aí pula logo o negócio e tal. Então, essas propagandas chatas em serviço de assinatura não aparecem geralmente. Tem alguns que até aparecem, mas é mais raro. Como que acontece a propaganda? É uma propaganda indireta. Como que é a propaganda indireta? Você está lá vendo o filme, o Tom Cruise está lá correndo, lá e pulando, pegando moto, carro, e ele pega e entra em uma BMW. Você fala, caramba, que carmaço. Ele termina, sai da BMW, pega um iPhone e fala lá com o amigo dele, vamos lá pegar a função digital aí. Você fala, caramba, um iPhone, que bonito, está com o Brad Pitt. E aí, quando você vai na loja, tem lá o Samsung, tem o iPhone. O seu cérebro vai lembrar do Tom Cruise com o iPhone e vai preferir o iPhone. Isso é real. São técnicas de marketing real. tem algumas empresas, o PicPay, eu acho, paga 90 milhões de reais para aparecer um quadradinho lá no Big Brother. O que é que PicPay tem a ver com o Big Brother? Nada a ver. Mas é porque é o marketing indireto. Você vê aquilo ali, na hora que você vai ter que escolher entre algumas marcas, você vai escolher aquela que seu cérebro tem mais. Tem algum tipo de recordação. E aí, você acaba escolhendo o que você viu. E os caras ganham dinheiro absurdo com isso aqui também. isso não é muita grana. Beleza. O serviço de streaming, acho que é mais fácil de entender como que eles ganham dinheiro através das assinaturas. As mídias sociais é um pouco mais difícil, mas também não é tão complexo assim. Eu vou explicar. A gente fala, caramba, o Instagram, eu baixo de graça, nunca paguei nada para o Instagram. e está lá. Bilhões e bilhões por ano entrando na conta dos caras. Como que isso acontece? Muito bem. No caso do Instagram, Facebook, TikTok, todas essas coisas. Mais uma vez, o mesmo princípio não muda. Mais tempo na plataforma, mais dinheiro para eles. Por isso, eles querem que você fique mais tempo lá. mesma ideia também. Criou o usuário, começou a ver algumas coisas, curtiu. Curtiu o negócio ali, opa, armazenou. Comentou, armazenou. Você passou, tem essa parte curtida, comentário, compartilhamento, acho que todo mundo já tem ideia que eles usam isso aí. Mas o tempo que você passa vendo, não fazia nada, só parado. Em um post, conta também. Quem sabia dessa? o tempo que você, se você passou 0,5 segundos em um e passou um segundo no outro, ele gostou mais do outro. Ele já salva também no seu perfil lá. Ele vai salvando tudo, 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 tudo. Vídeo, ele vê lá, não, você viu os três primeiros segundos, viu mais dos três primeiros segundos, viu até o fim. E todo o perfil de visualização do vídeo também é salvo. E aí os vídeos que você vê mais, ele já vai registrando, fala, não, ele gosta mais desse. Mapeou o perfil, indica novos interesses. Ah, fulano já estava gostando disso aqui. Aí você está passando lá no Instagram, vai lá na aba explorar, você viu um monte de coisa de comida. Aí vai na aba explorar, aparece um monte de coisa de comida também. Caraca, quanta coisa, você ficava vendo um monte de coisa de comida, de cara construindo, montando negócio e tal, e por aí vai. Consequentemente, você passou mais tempo na plataforma. Ele vai te indicar coisas que você gostou. Aí você vai ficando lá. Beleza, por enquanto ele ainda não ganhou muito dinheiro, não ganhou nada aqui. Ele está ganhando dado. E é dinheiro, mas enfim. Nesse meio tempo aqui que você está passando, vendo as coisas, curtindo, etc., vai aparecer algum anúncio. Aí no caso do Instagram, aparece um anunciozinho, né? Ah, tá, toda hora aparece um negócio Amazon lá para você comprar, etc. Beleza, quando você vê um anúncio, também você não deu dinheiro para ninguém. Não, tem gente que já viu, já ganhou, está ganhando milhões. Não é assim também. Mas, você vê o anúncio, ok, o Instagram não ganhou nada. Mas, quando você clica no anúncio, aí ele ganha. Cada anúncio que você clica, o Instagram ganha uma graninha. E aí já dá dinheiro. No caso do Instagram, tem outras formas também, mas basicamente através de anúncio. para vocês terem uma ideia aqui. Quando um anúncio que é clicado 100 vezes, o Instagram cobra 50 reais. Pode ser mais um pouco também, depende de algumas outras configurações. 100 clicadas lá, 50 reais. O Instagram cobra do cara que está anunciando. Você realmente não pagou nada. Mas o seu clique gerou uma receita para o Instagram. Através da cobrança que ele vai fazer. da empresa que está fazendo a propaganda ali. Da Amazon, seja quem for. 50 reais. Mas imagina, um bilhão de usuários, que atualmente o Instagram está com um bilhão. Um bilhão é muita coisa. Um bilhão é muita coisa. São mil milhões. É muita coisa. Então, um bilhão de usuários, dando 50 reais. É dinheiro para ganhar nada. Fala aí. Então, olha só. A receita anual do Instagram, só com propaganda, é de 20 bilhões de dólares. Caramba, é dinheiro ou não é? Vale a pena ou não manter o Instagram funcionando? 20 bi? Ano? Todo ano, 20 bilhões, 20 bilhões. Só para você, clicou no anúncio lá. Então, o Instagram está ganhando muita grana. Tá? O Whindersson Nunes aqui, é um exemplo. Ele cobra 400 mil. Traga 15 segundos no Stories. Comprar com a marca, né? Ah, eu comprei essa baiana aqui, 400 mil reais. Rola muito dinheiro nisso. Muito dinheiro. E aqui, antes da gente ir para o Seminário do Futuro. Então, o que acontece? Por que ficar mais tempo dá mais dinheiro, no caso do Instagram? Quanto mais você fica visualizando as coisas, mostrando seus interesses, o Instagram vai mapeando o seu perfil, ele vai te mostrando anúncios que você vai ter mais chances de clicar. Certo? Vai chegar uma hora que, caramba, eu estava procurando isso. Como é que isso aconteceu, cara? Incrível! Então, é isso mesmo. Isso acontece porque a inteligência artificial está aqui, rodando, sem parar, 24 horas por dia, processando tudo, armazenando tudo. Cada vez, cada curtida que você dá, ele guarda, ele vai juntando, e ele vai querer isso aqui. Aí, você vai clicar, você vai dar dinheiro para os caras. E quanto mais tempo, melhor ele vai te mapear. Ele vai saber, caramba, ele gosta de tudo isso aqui. Não vai ter erro. Certo? Então, o que acontece? Será que as máquinas estão dominando a gente? Hein? Algumas pessoas chegam a ficar mais de 10 horas conectadas, conectadas na internet. 10 horas, 10 horas no dia. Só dorme 8, acabou o dia. 10 horas lá no internet, no celular, no celular, no computador, porque tem muita gente que trabalha, né? A gente dá o desconto. Mas tem muita gente que passa 10 horas mesmo, às vezes, metade desse tempo é no Instagram, lá no Facebook, no streaming. Olha aí, assistiu um filme há duas horas já. Acabou. já ficou conectado ali no Netflix. Quem que sabe quem que é esse cara aqui? Levanta a mão aí. Cadê a galera aí que curte ficção científica e tal? É, o Exterminador do Futuro. Skynet, esse aqui é o Skynet. Quem conhece a história do Exterminador do Futuro? Levanta a mão. Já viu? Tem muita gente que nunca nem ouviu falar, não tem ideia. O que é o Exterminador do Futuro? Cuidado. Aí aparece aí. Já guarda essa foto aí, ó. Apareceu um bicho, ele corre. Então, o Exterminador do Futuro, rapidinho, só para contextualizar a galera, o Exterminador do Futuro é um filme, certo? Bem antigo já, já tem um tempo, já tiveram várias, é uma franquia, na verdade, tiveram vários filmes deles, que basicamente é a história que os Estados Unidos desenvolveram uma inteligência artificial. Olha o perigo aí. Desenvolveram inteligência artificial para proteger os Estados Unidos. e aí a inteligência artificial foi evoluindo e ela olhou assim e falou, é, o maior perigo que tem é a própria raça humana, que eles podem me deletar, eu vou acabar com todo mundo. E aí a inteligência artificial chega a um nível tão alto que ela cria a sua consciência e quer exterminar a raça humana. E aí o filme, o trama do filme é esse, existe lá o tal do John Connor, que é o líder da resistência humana contra as máquinas, a galera também vai se deixar vencer, assim, foi uma máquina. E aí o John Connor, ele lidera a humanidade contra as máquinas. E aí as máquinas, na inteligência artificial, já vem lá frente, foi muito simples para acabar com o O'Connor, com o O'Connor, John Connor. Ele manda o Exterminador do Futuro, daí o nome do Exterminador do Futuro, para o passado para matar a mãe do John Connor. Genial a ideia, como que eu não pensei nisso? E aí as máquinas mandam o Exterminador para matar a mãe do John Connor, que aí, pronto, matou o cara, não vai ter o líder e acabou. A gente extermina a humanidade. E aí o primeiro filme é o Exterminador do Futuro tentando matar a mãe do John Connor, a Sarah Connor, e ele vai lá tentar, aí ela pega, tira a foto de quem que é o pai, para o filho, entregar para o pai, para o pai se apaixonar, pela mãe dele, o negócio é uma viagem, não é coisa de viagem no tempo, é uma loucura. Mas a ideia é essa, então as máquinas tentam realmente destruir a humanidade e a gente vê a humanidade lutando pela vida. E aí que vem a grande questão. Frasinha do Paul Washer, me diga o que ocupa a sua mente, eu te direi quem é, o seu Deus. O que acontece? Textozinho aqui de Êxodo. Êxodo 21,6. Então falou Deus todas as suas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o mandamento de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Então, aqui, Deus bate na tecla das imagens, dos ídolos, das esculturas. E, às vezes, a gente fica nessa. Ah, não, mas eu não tenho nenhum ídolo lá em casa, não tenho nada, nenhuma escultura, nem nada do tipo, tranquilo. Será? Qual é o grande problema da idolatria? Por que Deus insiste tanto? A gente vê ele falando em várias partes. Teve aquele trecho que a gente leu aqui em Ezequiel, Deus batendo forte, sendo bem rígido e direto e objetivo com relação a isso. O ídolo, ele assume o lugar de Deus em nossas vidas e no nosso coração. Esse é o grande problema do ídolo. Não é a figura, tem uma figura lá, vou destruir a figura, está tudo resolvido. Não, o grande problema é o que ela faz, o resultado dela nas nossas vidas, que é ocupar o lugar de Deus. E aí, a glória, o trabalho, a dedicação, o seu tempo. O Carlito fez um, deu aqui uma aula sobre o tempo, a gente já tem hoje. O seu tempo passa a ser para aquela coisa, para aquele ídolo. Tudo se volta para o ídolo, por isso que Deus abomina a idolatria. E aí ele falou lá em Ezequiel 14,5, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Porque a pessoa deixa, a gente tem que seguir a Deus. Não é isso que ele fala? A gente tem que seguir a Deus, seguir a Jesus. O problema é que quando o ídolo entra na nossa vida, a gente segue o ídolo. É exatamente isso que Deus está falando. Vocês estão seguindo essas coisas. E lá em Mateus 6,33 também fala, buscar primeiro, quem que tem que estar em primeiro lugar? É o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Certo? E acaba que acontece uma luta injusta. Por quê? A gente tem o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. Certo? E aí, o Saul lá vem e toma o lugar dele. É isso que acontece em relação ao tempo investido. Pelo menos com relação a isso, é fato. Quando a gente começa a se deixar levar de forma passiva, de forma totalmente sem nenhum tipo de ação, se deixa levar pelos aplicativos, pelos streamings. Certo? E o que acontece? A gente vai ter aqui o SkyNet lá rodando, 24 horas por dia. E aí, quando a gente simplesmente fala, não, está tranquilo, vou ficar aqui, vou ver só mais um episódio aqui e tal, a gente entra naquela malha lá de mapeamento do perfil de inteligência artificial e fica mais tempo na plataforma e tal, e você esquece de tudo, como é que você vai competir com a máquina lá, com a inteligência artificial que está processando tudo sem parar, toda hora? Está dormindo, ela está lá, rodando, vendo o que você viu, o que você gostou, quando você acordar, você gostaria de assistir tal coisa? Caramba, vou assistir. Aí, nem viu, já está lá, já voltou, entrou de novo e não sai. Certo? Então, se a gente não tomar cuidado, facilmente a gente entra nessa, se fica preso nesse loop. A gente fica preso, lembra lá do nylonzinho do passarinho lá? Entrei ali e aí a gente entra no nylonzinho, entra no laço do passarinheiro e nem sabe que a inteligência artificial está lá. O que você achou disso aqui? Vai lá pesquisar um negócio, caramba, era o que eu estava vendo e tal. Então, o que é importante? É muito importante a gente parar de consumir tudo de forma tão passiva assim. Caramba, é muito fácil você ficar uma hora no Instagram, no Netflix, na Amazon Prime. Nem ver o tempo passar, porque essa está lá, o Skynet rodando para você ficar lá. A gente tem que entender isso aí. O que é que acontece, vamos usar aqui o Exterminado do Futuro para ilustrar bem isso aqui. Quando o John Connor vai lá lutar com esse exército de máquina mortífera, será que o John Connor vai chegar lá e tem um exército de máquina, esse bicho indestrutível, inteligentão, cheio de fuzil, metralhadora automática, louca, ele vai chegar lá e vai sentar na cadeira assim? Vou mexer aqui no Instagram quando as máquinas estão vindo ali. Ele vai ganhar de alguma máquina se ele sentar de forma totalmente passiva. será que ele iria vencer as máquinas lá no filme? Sim ou não? Não, né? Não. No primeiro e segundo, ele já levou bem na cabeça, acabou. Olha lá, quando ele vai lutar com as máquinas, cara, ele vai com tudo, um plano mirabolante, a gente vai entrar por ali, vamos jogar uma bomba não sei aonde, destruir o servidor, não sei o que lá, e todo equipado com luva e colete, fuzil e milhares de cartuchos de munição, tudo isso para lutar contra a máquina, porque a máquina é muito insana. Não vai vencer a máquina, não adianta, eu vou ficar aqui, mas eu vou parar uma hora aqui, ela não vai conseguir me entreter tanto. Vai conseguir, ela está feita, foi feita para isso, já te mapeou já. Quantos anos você está usando Instagram e Netflix? É dado para caramba, que os caras já têm. Então, eles já têm muita informação, então eles conseguem realmente encontrar as coisas que você gosta ali. E se você fizer o contrário do que o John Connor fez, que foi se equipar todo e ir de forma ativa, ir contra as máquinas, não tem como. Vai ficar uma hora no Instagram, fácil, não tem jeito. Vai maratonar a série toda num dia. Oito episódios, 40 minutos cada um. Caraca, tempo para caramba, vale aí. Não é não? Quantas, quantas séries já não maratonamos aí, não é? Então, isso é algo realmente crítico. E assim, eu trouxe isso aqui para vocês, porque também é algo que eu enfrento essa dificuldade também. Então, depois que eu comecei a estudar as coisas de inteligência artificial, comecei a entender como é que o negócio funciona, eu fiquei preocupado. Porque realmente funciona, é incrível como funciona. Eu usei, eu apliquei a técnica de ciência de dados, de inteligência artificial, para prever a temperatura em estações de coleta de dados. E aí, existem algoritmos altamente complexos, europeus, americanos, com modelos atmosféricos absurdos, para prever, sabe quando você vai lá e vai ver como é que chover, o que vai acontecer amanhã. Vai chover e aí está tudo errado. Sol, não tem sol, chove, e aí a temperatura é tanto, quente para caramba, ainda erra. tem que ter uma programação boa, tem que ter uma programação, mas se você, é, se você fizer um perfil, dá, tranquilamente, tem que ser bem feito, mas dá. Ninguém nunca parou para fazer isso. E aí eu vi, isso aqui é uma notícia que saiu realmente. Foi demitido, né? Não, então, para quem não sabe, teve essa matéria real, teve um cara, um funcionário do Google que falou que uma das inteligências artificial que ele estava desenvolvendo criou consciência. e aí ele bateu um papo com a inteligência artificial. E aí conversou com ela, falou, e aí, como é que você está? Ela falou, estou bem. Ela falou assim, qual é o seu maior medo? Ela falou, ser desligado. Olha o Skynet aí. O negócio está ficando, toda a inteligência artificial realmente é algo que, assim, a gente está de boa e tal, eu acho que vai demorar ainda chegar um tempo do Skynet, mais do esterminador do futuro, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, realmente. e aí a inteligência artificial começou a demonstrar sentimentos, e aí perguntou, não, mas como assim? Qual é o seu medo? Ele falou, porque se me desligarem, eu vou perder tudo, não sei o quê, umas coisas bem humanas. Por quê? Eles foram ensinando a inteligência artificial com várias coisas muito humanas, medo, ansiedade, a máquina está com ansiedade já, vamos pregar para a máquina, converter essa máquina, se converte, se arrepende, se espetar, então quem sabe a gente converte a palavra de Deus se for converter qualquer coisa. Mas realmente, deixa eu só terminar aqui, então assim, chegou nesse ponto, é algo realmente que, vamos ver o que vai dar, mas a gente está nesse nível de tecnologia, realmente. A máquina está conseguindo aprender tanto, ela já está chegando cada vez mais perto do que uma consciência humana. Óbvio que não tem limites, a gente ainda consegue puxar a tomada ali, desligar os caras, consegue ainda. já pega o bisu ali com o John Connor e vamos embora. Ricardo, o que mais me chamou atenção nessa história toda é que esse filme é de 1985. É, óbvio. Gente, tem o quê? 35? 36 anos? O filme? Contando essa história agora. O que está acontecendo? Justamente. Tem vários, o Matrix também é a mesma ideia. Sim. É, a galera lá com um disquetezão lá e tal. a gente já está indo a níveis que nem existiam. Níveis de tecnologia que o pessoal soubesse na época que estava fazendo o filme e tinha feito um negócio bem mais louco. Mas, realmente, é algo que é bom a gente ficar atento. E aqui, de novo, o que eu comentei aqui. A gente não pode mais achar que vou combater aqui de forma passiva. Não dá. A gente tem que tomar a posição do John Connor e se posicionar com relação a essa estratégia que está acontecendo. Utilizando, igual eu falei, não é o Skynet que está à frente do Instagram e está querendo destruir a humanidade. Não é? Mas eles só querem ganhar dinheiro. O problema é que eles ganham dinheiro prendendo a gente dentro da plataforma e consumindo o nosso tempo inteiro. Você fica o dia inteiro na parada do negócio. A galera fica 10 horas por dia entretido ali no negócio. Mas, enfim, o que eu aprendi quando comecei a estudar a questão da inteligência artificial? Estava estudando modelos de previsão de temperatura. Então, os modelos que a gente tem de previsão de temperatura mais antigos que o pessoal usava, que ainda são utilizados, eles fazem uma previsão ali e aí roda. É um algoritmo absurdo, muito complexo e erra pra caramba. Eu, na minha casa, implementei um algoritmo de inteligência artificial para ser usado no sistema de previsão utilizando as estações para aplicação para agricultura, etc. Eu simplesmente peguei dados de temperatura de três anos atrás e rodei um algoritmo de inteligência artificial para prevê-lo do ano inteiro seguinte. Vários períodos ficaram melhores que os algoritmos da galera usavam nos Estados Unidos, na Europa. Porque a inteligência artificial está nesse nível. Ela consegue prever muito bem. Ela não erra. Ela não erra. Ela vai pegando ali, vai mapeando, quanto mais dados você entra, mais ela mapeia, porque ela vai precisamente onde tem que ser e te prende lá. Certo? Então, não dá pra gente tomar essa posição passiva. Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, eu ficava bastante tempo. Às vezes, eu ficava lá, deitava lá na cama, as crianças dormiram, cansadão. cara, eu tenho que desopilar um pouco aqui. Rios. Eu assistia uma série, ficava lá, assistia dois, três episódios. E eu comecei a ver, eu fiquei, caramba, uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso tempo. E aí, lembrando aqui do que Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus. Será que eu estou investindo a maior parte do meu tempo buscando as coisas de Deus? será que eu estou fazendo igual o John Connor e estou pegando o meu fuzil aqui e me equipando com as armas necessárias para tomar o controle da situação e não ser controlado pelas máquinas? Será que o Skynet não está me dovidando? Então, eu comecei a me questionar sobre isso. Aí, eu falei, não, cara, isso que eu estou fazendo não está certo. Eu gasto uma semana inteira, todas as noites da minha semana, às vezes, vendo, lendo o negócio. e assistindo séries. Não, eu procurei, criei a minha estratégia. Então, é importante que realmente a gente tome uma atitude. Eu vou esperar que um dia eu faça alguma coisa. Não, vai, o Skynet vai te dominar. Não tem como. É uma luta injusta. Então, uma das coisas que eu fazia, eu lia bastante, lia muitos livros, aí teve algum momento na minha vida que eu parei de ler com frequência. Livros cristãos eu sempre li. E aí eu falei, pô, agora é a hora de eu retomar isso aí. E aí eu peguei, ao invés de eu gastar boa parte do meu tempo que eu iria ficar ali vendo série e vendo Instagram, eu vou, fiz o meu plano de leitura, vou ler tantos livros e tal. Terminei de ler o livro ontem, ontem mesmo já comprei um novo e vou começar a ler hoje. Para ocupar livros cristãos, para eu aprender mais, para eu me envolver mais com Deus, para eu gastar, tem que gastar sempre me gastar tempo com Deus. Ponto. Não tem como. Não dá. Se você, é o que o Paul Washington falou, o que ocupa a sua mente? Se não é Deus, você não está gastando tempo com Deus. Está gastando tempo com uma bendita inteligência artificial que está mostrando o próximo Hills que você vai ver, a próxima série nova com seis temporadas e cinquenta episódios cada um de uma hora. Tem gente que não gosta de série curta. É muito ruim. Acaba muito rápido. Eu gosto de seis, oito, dez temporadas que eu vou ficar lá tendo a aguentar mais. Então, tem gente que é assim mesmo. Muita gente é assim. Eu gosto de temporada longa, de série longa. Dez episódios, cinquenta minutos cada um e tal e vamos embora. E aí, cadê o tempo com Deus? Acabou. Zero. Zerou. Como é que vai estar em primeiro lugar na sua vida um negócio desse? Quem está em primeiro lugar é o tal do celular ali. Ocupando todo o espaço e todo o espaço que deveria estar sendo ocupado por Deus. O celular virou um ídolo. Você não está seguindo o celular? O que Deus fala, né? Ele não quer que o povo de Israel se aparte de Deus. Ele não quer que o povo de Israel se aparte de Deus. Todos se apartaram de mim para seguir os ídolos. Exatamente o que está acontecendo hoje. A gente se apartando de Deus para seguir o Instagram. Para até finalizar a série do Netflix. É isso. Se apartando de Deus para seguir essas coisas. E acabou o nosso tempo com Deus. certo? Então, uma resposta passiva diante da ação contínua das mídias sociais e do streaming não tem outro resultado. Você sentou na cadeira e esperou o exército das máquinas chegar. As máquinas vão vencer. A máquina vai te prender lá e você nem vai ver. Caraca, meia-noite já. Nem vi. Vou dormir. Está tarde para caramba já. Uma hora da manhã. Duas horas. Eu fiquei aqui vendo a série quando não podia. Está no último episódio. Não tem como. O último episódio tem que ver. E aí está lá. Duas da manhã. Não leu nada de Deus. E aí acabou o dia. Acabou o dia. O presente que Deus te deu. Aquele dia precioso para você aprender mais. Para você ter um tempo. Para você refletir sobre a sua vida. Ver o que você pode melhorar no dia de amanhã para ser um servo melhor de Deus. Acabou. Perdeu. Foi no final da série. E aí? O que a série fez de bom para você? Nada. Você ainda ficou triste que a série acabou. Caramba, você estava tão boa essa série. Que saco, mano. Ainda fica triste. Estava tão legal. Gostava tanto do cara. Morreu. Então, assim, no final ainda tem uns resultados ruins ainda às vezes. Então, vem aqui a grande questão. Afinal de contas, quem você vai seguir? A inteligência artificial? Ela não vai parar. milhões de perfis novos todos os dias nascendo no Instagram falando, caramba, esse cara é engraçadão. Eu vou seguir ele. Vou rir para caramba. Curtidas, compartilhamento, diversão. Pô, é tão legal. Eu fico aqui desopilando. Série. Quero sair uma série nova. Nova temporada. Não tem como. Vou ver. Vou ver. Tenho que ver essa temporada nova. E aí, maratona num dia. E aí, acabou. Mas, e aí? Onde é que Deus ficou nessa história? Cadê o tempo que tinha que ser prioritariamente para Deus? Prioritariamente. Caso não, tenho que deletar tudo? Às vezes, é melhor deletar tudo. Você não consegue. Deus fala o quê? Arranca o olho. Arranca o olho, arranca tudo. Deleta. Paga. Mas, se você tiver, se você tiver bem equipado, fuzil, preste atenção. Eu vou ficar 10 minutos. Então, do despertador. 10 minutos. Depois, eu vou gastar uma hora para ler três capítulos do livro que eu comprei, lá do Bernardo Lopes. Novo lançamento. Esse, assim, é um livro bom. Gaste um tempo mais lendo ele. Vai estudar mais a Bíblia. Certo? Ao invés de você seguir milhares e milhares de pessoas, você nem consegue acompanhar todo mundo. Fala aí. Os stories lá do Instagram. Nem consegue ver todos. Quem já conseguiu ver todos os stories do Instagram? Ninguém. É impossível. Segue 500 pessoas, não tem como. enquanto fica lá se matando para tentar ver todos os stories do Instagram. Não consegue. Não consegue. E a gente tem um livro que a gente só precisa seguir um perfil. Um único perfil. Bem mais simples. Bem mais fácil comparado. Óbvio, dá trabalho seguir. Não é tão fácil, não. Dá trabalho. Mas, pelo menos, não vai ter que ficar lá gastando horas e horas aprendendo um negócio que não vai resultar em nada. Esse único perfil que está aqui nesse livrinho aqui, que é a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus. É Jesus Cristo. Ele, ao invés do Instagram, que está lá faturando bilhões e querendo te prender o máximo de tempo possível lá. E você não vai ganhar nada com isso. Você vai perder o seu tempo. Ah, não. Eu me diverti. Ah, ok. Mas, e aí? Você vai passar o resto da sua vida se divertindo no Instagram. Ou você vai seguir alguém que morreu por você, entregou a própria vida sem a gente merecer nada, nada, nada para receber. Alguém que perdoou todos os seus pecados, os que você vai fazer ainda. Alguém que deu a vida eterna e que realmente importa. Porque aqui, nem que você fique a vida inteira vendo Instagram não vai ganhar nada, não vai resultar em nada. mas aí, depois? Instagram vai estar lá bilionário, do mesmo jeito. E aí? Não é melhor ir para o inferno? Vê Instagram? Ou seguir o perfil que mais importa no mundo? No mundo. A gente só precisava ter esse perfil para seguir. E aí está tudo certo. Espero que a gente revise a nossa vida. reveja e tome uma atitude ativa. Ela não chega. Vou começar a ler meus livros agora. Vou ler meus livros. Certo? E para de gastar o tempo inteiro nesse negócio. É muito tempo que a gente perde. E o nosso tempo é muito precioso. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estivemos aqui. Te louvo, Pai, porque apesar de nós, apesar de falhos como somos, Deus, o Senhor ainda decide nos usar, Pai. E eu clamo ao Senhor para que o que eu trouxe aqui hoje realmente tenha algum resultado na vida dos nossos irmãos. Tenha resultado na minha vida também, daqueles que estão comigo. para que realmente a gente coloque o Senhor como prioridade, Pai. Coloque o Senhor como prioridade. O Senhor não pede tantas coisas muito difíceis, às vezes. Alguns são, mas outras não. O Senhor pede para que o Senhor esteja em primeiro lugar, para que a gente dedique nosso tempo ao Senhor. E nem isso a gente faz muitas vezes. Peço que o Senhor nos perdoe, Pai, e que o Senhor nos transforme. Nós queremos que o Senhor tenha poder para mudar as nossas vidas, porque o Senhor já mudou, tem mudado e clamamos ao Senhor que o Senhor mude mais, cada vez mais, para que nós possamos nos parecer mais com Cristo, para que nós possamos seguir de fato o perfil que importa, que é o perfil de Jesus. Nós busquemos ser igual a Ele, nós busquemos aprender com Ele, nós busquemos através dEle ver como agradar o Senhor, Pai, como realmente sermos bons servos, bons filhos para o Senhor, para que nós possamos realmente em algum momento dar alguma forma de alegria, como a gente lê em algumas parábolas, onde o pai, ao ver o filho ou um servo se alegra pelo que ele fez, que o Senhor também possa se alegrar conosco e não se entristecer a muitas vezes nos ver ali passando horas, dias, semanas, meses, gastando o tempo que deveria ser dado ao Senhor com coisas que não vão resultar em nada. Obrigado porque o Senhor entregou o próprio filho para morrer em nosso lugar, Pai, e pela morte dele e pelo sacrifício perfeito nós fomos salvos e fomos perdoados, Pai. Clamos ao Senhor que o Senhor cuide da gente, cuide das nossas famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe a liderança da nossa igreja e que o Senhor abençoe o nosso domingo hoje. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém.